Olá pessoal, olá leitores, olá todo mundo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês quais são os principais lançamentos do mês de julho Mas antes de conferir quais são os livros que serão lançados nesse mês e quais eu estou mais ansiosa aí, roda a vinheta! Bem pessoal, como falei para vocês no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o lançamento literário mais aguardado desse mês de julho Está sendo um novo quadro aqui no canal, mas antes de conferir quais são os lançamentos desse mês de julho Já vai logo deixando o celular, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e recebendo todas as notificações do canal Mundo dos Leitores E se você não me segue lá pelo meu Instagram, eu vou deixar aparecendo algum lugar aqui na tela Lá você acompanha minha leitura atual, fica mais perto de mim, é claro, acompanha minha vida pessoal Então se você não me segue, corra lá para me seguir, assim você vai ficar muito mais cuidando da minha vida pessoal e tudo mais E se você se interessar por qualquer lançamento que eu falar aqui, qualquer livro que eu falar aqui, eu vou deixar o link na descrição Você comprando com o meu link da Amos, qualquer coisa que você quiser, principalmente livros Você vai estar me ajudando com a pequena comissão que vai ajudar o canal a melhorar a qualidade Estou precisando de um celular novo, então né Compre com o meu link, assim você estará ajudando o meu canal, ajudando ao crescimento do canal E não irá alterar nada ao valor da sua compra Então se for comprar algum livro desse vídeo, desse lançamento que eu falar aqui Compre pelo meu link, assim você estará ajudando muito ao crescimento do canal Então chega de rolação e vamos conferir quais são os lançamentos literários do mês de julho Primeiramente eu queria falar aqui que eu fiz toda uma pesquisa para pegar os lançamentos literários do mês de julho E as datas que eu coloquei aqui foi do dia que eu fiz a pesquisa, que foi dia 1º de julho Então se mudou alguma data aí, de algum lançamento Por causa que da pandemia a gente não está conseguindo prever nada, né Então vocês me desculpem aí, mas eu vou deixar certinho aqui no box de descrição O primeiro lançamento que eu tenho para vocês, eu não tinha colocado na lista Só que ele apareceu assim do nada, de repente A editora falou que ia lançar E primeiro será lançada a versão e-book E depois a versão física Por causa de aí proteção, pandemia e tudo mais, né E esse lançamento é A Musa dos Pesadelos É a continuação de Um Estranho Sonhador Sim pessoal, até hoje eu não terminei A Estranho Sonhador E eu já quero ler A Musa dos Pesadelos Não sei se eu vou gostar de A Musa dos Pesadelos Mas quero comprar só para ver ali o que a autora vai trazer nessa continuação O e-book será lançado, foi lançado dia 8 desse mês Que foi ontem, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 9, quinta-feira Então dia 8 foi lançada A Musa dos Pesadelos O segundo livro da série aí É O Estranho Sonhador Da Lene Taylor Então tá aí um lançamento Que muitas pessoas estavam aguardando Muitas pessoas leu A Estranho Sonhador esse ano E muitas pessoas queriam muito a continuação Então tá aí A Musa dos Pesadelos A capa ficou igual A capa é lá de fora Então a editora só mudou mesmo o título ali Traduziu, né Mas tá aí A Musa dos Pesadelos Para quem gosta de Um Estranho Sonhador Para quem gosta de uma fantasia E para quem gosta de uma continuação O segundo lançamento que eu vou falar para vocês É um lançamento que eu quero muito, muito mesmo Que é Mellor Esse livro vai ser a continuação de Bird Box Acho que precisava uma continuação? Não acho que precisava Mas quero ler, quero ler Esse livro será lançado no dia 21 desse mês Em e-book E no físico ali Será um lançamento simultâneo Se eu não estiver enganado E aqui a gente vai ter a Mellor É a personagem de Bird Box Oito anos depois De tudo que ocorreu ali No final pós-apocalíptico E eu sou um grande fã de Bird Box Então bora ver o que eu vou achar dessa história Eu já quero logo garantir o meu e-book Ou até mesmo o livro físico Então tá aí Mellor É o segundo lançamento desse mês Pela minha ordem aqui Que eu coloquei aqui para vocês Que será lançado no dia 21 desse mês É o terceiro lançamento que eu vou falar aqui para vocês É Com Amor Cracky Esse livro ele faz parte do universo ali De Com Amor Simon Da Intrínseca E vai ser tipo uma novela É um livro bem curto Ele já tá em lançamento E ele será lançado no dia 14 desse mês Então dia 14 do set Será lançado Com Amor Com Amor Cracky Que é Love Cracky Lá fora né E Cracky Se eu não estiver falando errado É o nome da escola que o Simon estudou Então nesse universo a gente vai ter todo mundo ali Do universo da Becky Albertalli E eu tô bem ansioso para esse livro O quarto lançamento que eu tenho para falar para vocês É Filhos de Sangue e Outras Histórias Esse livro é da Octavia Butler E ele será lançado pela Morro Branco Que é a casa aí da editora É mesmo depois de tantos tempos aí E será lançado no dia 27 desse mês Esse livro ele vai ser um livro aí de contos Então chama Filhos de Sangue e Outras Histórias Então tem várias histórias dentro desse livro só E a Morro Branco é... Ela anunciou o lançamento desse livro há poucos dias Então para quem gosta de Octavia Butler Eu nunca li nada dela Quero muito ler Tá aí um livro aí que vocês vão adorar Acredito eu para quem é fã Então corra para garantir O quinto lançamento Já me perdi todo aqui Mas eu acho que é o quinto lançamento Desse vídeo É o box de Tronos de Vidro Da Galera Record Sim pessoal O mais esperado todo mundo Todo mundo ficou comentando aí Todos os fãs enlouqueceram Então é o box de Tronos de Vidro Com arte nova Não tem orelha Não é galera recorde Mas tem uma arte nova Os livros estão todos bonitinhos ali dentro Ele será lançado no dia 6 do 7 Já foi lançado Muita gente já está recebendo Está gostando E a galera fez aí Esse box para os seus fãs Então para você que é fã Da Sarah J. Maes De Acotá De Tronos de Vidro Está aí o box de Tronos de Vidro Nessa edição toda especial O sexto livro que eu vou falar para vocês Eu já falei dele aqui no lançamento Do mês passado Mas agora será lançado por outras editoras Eu estou amando isso Que várias editoras estão lançando Essa série Que só veio Infelizmente só veio ficar tão conhecida Depois foi cancelada pela Netflix Né Então o sexto lançamento Vai ficar com Anne de Avalia Esse livro será lançado pela Martine Claret A Martine Claret está fazendo essa série Em capa dura pessoal Então quem não quer ir Para mim as edições mais bonitas Tem a editora autêntica A outra editora que eu não vou falar o nome E tem a Martine Claret Que está lançando esses livros Da Anne E esse mês será lançado Da Anne de Avalia E eles já estão preparando a capa Do próximo que é Anne da Ily Então vai ficar lindo Capa dura E se você comprar na pré-venda Você ainda ganha um sketchbook Se eu não me engano Um diário ali Um caderninho Capa dura Todo bonitinho Um brinde especial Compre com o meu link Né Claro Então ele será lançado No dia 20 desse mês Então dia 20 desse mês A editora Martine Claret Está lançando o segundo volume de Anne O sétimo lançamento Vai ficar com Codinome Villanelle O livro que inspirou A série The Killive Então se você já ouviu falar Dessa série No Globoplay E tudo mais O livro que inspirou Essa série Que vai contar aí De uma mulher Que vai atrás De uma serial killer Que está ali Pela cidade Pelo que eu me lembro Que eu li um pouquinho A sinopse É isso Ele será lançado No dia 6 desse mês Já foi lançado E o nome do livro Como eu falei Ele foi Cadnome Villanelle Não sei se eu estou falando certo E esse livro Ele foi lançado Primeiro em e-book E só agora Que chegou A versão física Então você também Pode adquirir Esse livro E está aí O livro que inspirou A série The Killive Oitavo lançamento Sétimo Já me perdi Todo aqui Vai ficar com O Jardim Secreto Essa é uma nova edição Da Editora Autêntica A Editora Autêntica Também está lançando O livro de Anne Eu acho a capa Muito bonitinha E esse livro Será lançado No dia 8 desse mês Então foi lançado ontem Então já está aí Disponível Para vocês comprarem Depois mesmo Da pré-venda E esse livro Ele é do novo selo Da Autêntica Que é clássicos Da Autêntica A edição está muito bonitinha Eu conferi Então vem com O marcador brinde Está muito bonitinha Essa edição E eu quero muito ler É o Jardim Secreto É um clássico Que todo mundo Comenta sobre Mas eu nunca Tive a oportunidade De fazê-la O próximo lançamento É Uma Noiva Rebelde Da Julia Quinn Esse livro Será lançado Pela Arqueiro No dia 8 desse mês Então já foi lançado também A maioria desses livros Que eu estou falando aqui Já foi lançado E A Noiva Rebelde Ele faz parte Daquela série lá Que tem um cavaleiro A bordo Uma dama Alguma coisa Que é os Hawks Bays Esse é o livro 4 Eu não sei falar Esse nome aqui Mas está aí A continuação De uma série Da Julia Quinn Para quem gosta De romance de época Gosta desse tipo de livro Está aí uma indicação Para vocês E eu acredito Que é o último lançamento Ainda vou dar uma olhada aqui Mas eu acredito Que é o último lançamento É a morte de Evan Elite Não sei se é assim Que se pronuncia Esse nome Os nomes da Antofágica É um pouquinho difícil Porque é clássico E eles estão trazendo Nessa edição Um pouco diferente Esse livro será lançado Pela editora Antofágica Que está aí Há mais de um ano No grupo editorial Mas já está lançando Vários livros Capas duras Clássicos Vários tamanhos diferentes E ele será lançado No dia 15 desse mês Então dia 15 desse mês Será lançado A morte de Evan Elite E eu já achei Essa edição toda bonita Capa preta Com esses detalhes Aí vermelho E aqui a gente parece Vai ter um clássico russo Essa história parece ser Da literatura russa Então está aí Para quem gosta Desse tipo de livro Pessoal Então esses foram Os lançamentos literários Do mês de julho Fiz a pesquisa Para vocês Trus Tem muito lançamento legal Então se você for Comprar qualquer um Desses livros Compre com o meu link Ajuda ao crescimento Do canal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desses lançamentos Espero trazer Do mês de agosto Setembro Por assim adiante Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E receba todas as notificações Do canal Música Leituras Esse foi o vídeo De hoje Vou ficando por aqui Hoje E tchau